Música Amanhã chegou e dá vontade de dormir outra vez E a semana só começa Preciso ir andando, mas o meu desejo é permanecer E o meu cabelo não vai ficar Não quer se ajeitar, mas preciso correr ou vou me atrasar Essa manhã tá ruim de enfrentar E o tempo tá correndo e eu vou enlouquecendo Onde quer que eu vá, seja o que eu for passar A segunda é ruim demais e por mais que eu vá tentar Às vezes não dá pra melhorar Sinto as vezes que tem uma nuvem bem em cima de mim E a chuva me toparia tanto que a semana estivesse perto do fim E nada parece funcionar E o dia demora a acabar Meu medo é de não me encontrar Onde quer que eu vá, seja o que eu for passar A segunda é ruim demais e por mais que eu vá tentar Às vezes não dá pra melhorar Quando acho que tudo está pra desabar Eu sei que uma amiga sempre pode me alegrar Amizade salvadora Onde quer que eu vá, seja o que eu for passar Segunda-feira já não me assustar O sol vai dominar Tenho amigas pra me animar Onde quer que eu vá, seja o que eu for passar O mundo é tão belo Pois eu tenho amigas sim E a tristeza nunca chega em mim Onde quer que eu for passar Onde quer que eu vá